Polvo do Pacífico do Norte, também conhecido como polvo gigante do Pacífico, é uma espécie de molusco cefalópode que vive no Oceano Pacífico, principalmente nas águas do Alasca e da costa noroeste dos Estados Unidos. Eles são considerados os maiores invertebrados do mundo, podendo pesar mais de 45 kg e ter até 9 metros de comprimento, incluindo seus tentáculos. Os polvos do Pacífico do Norte possuem oito braços cheios de ventosas, além de dois tentáculos mais longos que podem se estender para agarrar presas. Eles têm uma habilidade incrível de se camuflar, podendo mudar a cor e a textura de sua pele para se misturar com o ambiente e escapar de predadores. Além disso, eles também possuem a habilidade de regenerar seus tentáculos em caso de perda. Os polvos do Pacífico do Norte são animais solitários e vivem em tocas no fundo do mar, saindo para caçar presas durante a noite. Eles se alimentam de uma grande variedade de alimentos.